Fala galera! Atenção de só um novo Gamer O mais um canal de Bastão Que tem normalmente que eu quero Dei novos jogos Vamos ver aqui Vamos ver 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 Mais 2 moedas Mais poderes da Anitta Mais 7 poderes do Coach Galera, vou abaixar um pouquinho o volume aqui Deu Vamos lá Um volume extravagante Galera Usa bustos para se esconder Os inimigos Os inimigos já sabem disso Mas vai ler um pouquinho pela dica Vamos ver aqui Vamos ver Vamos ver Ah esse mob eu já joguei mesmo Eu sei que tem que ter visto Não te ouve aí Primeiro Aquele ponto ali Não salva Não falo não Vamos lá Agora tira 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 Não galera Mentira Muito Oi É que é que é difícil É que é difícil Abre Calera 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 do céu Como eu estou fazendo tanto ponto galera Ai ele Tira 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 Que cocline E aí Tiro Ae galera Ae 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 Uma Olha Ae H v a Não, eu não vou deixar É o campanzinho Não, é só o campanzinho Não, é só o campanzinho Aqui, olha Aqui, olha Eu não vou deixar Ok, galera Estou com a minha perna Não posso correr Não, galera Ufa, galera, meu amigo voltou Meu Deus do céu, morreu Não, galera, está louco Ah, desce e não dá, né Galera, esse cara é muito louco Muito louco Muito louco Tá louco Pode dar É muito ofendido Aqui Uma caixa Um 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 title Um O clica H eu tô com quatro pistas e vou acabar morrendo galera você que tá com a série? eu peguei abandonando dois caras eu peguei abandonando dois caras ai meu deus ai 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 não não galera eu vi quatro dois 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 vamos aqui de novo Vamos lá de novo A gente tem que tentar Eu acho que tem que ir aqui em baixo Aqui, aqui em cima Aqui em cima Meu amigo está aqui em cima Ok Tem um barulho Um barulho E aí Tem um barulho Tem um barulho E aí E aí E aí Aqui 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 ó Aqui ó Ah não tem um barulho Não tem um barulho Não tem um barulho Matou o cito Matou o amigo dele Ei Olha Não galera Morri Ah não Morri Vai amigo, aguanta mais um pouquinho Só fico correndo Eu vou atrás dele não Onde cara Eu tenho um barulho Eu tenho um barulho Eu tenho um barulho Eu tenho um barulho Que caramba Que caramba Como? Eu já morri de novo Ah não Galera, não acredito Tem ruim pra caramba Eu tenho um barulho Eu tô indo embora O que é que eu tô indo embora? Eu acho que eu tô indo embora Eu tô indo embora Eu tô indo embora Ah não, virou um lugar galera Pô, tá louco Fagante vai morrer É, chega em lugar Foi, chega em lugar Deu Nas 40 fechas Conseguiu abrir duas caixas Vamos ver esse dinheiro Nessas moedas Mais 5 pontos da Anitta E mais 6 da Shelly Ok E nessa mega caixa 44 moedas 8 pontos da Shelly 8 do Coach E mais 10 do Barley Nossa, expõe dentro da faranda Que eu vou adendo pegar E pulei nosso Barley aqui Ok E agora galera Vamos pescar Gol No lugar 6 jogadores encontrados Gente que eu nunca joguei por lá Watch out Here I come Ah, entendi O que é que tem que fazer Só Ok, quero que 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 Acesse o ouro, acesse o ouro. E aí, toma, tô quase, tá quase, tá quase, tá quase, tá quase, tá quase, não, galera, vamos ver de novo, tô com o nosso corpo, tá bom, vamos ver de novo, tá quase, muito vai, 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 vai vai, 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 E aí Andy? Ufa! Mais uma ficha, só nível 5 e mais 80 fichas. Eu acho que é isso galera. Eu acho que vou ter que deixar ele por aqui. Eu vou ter que deixar ele por aqui.